Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe a todos, espero que todos estejam bem. Hoje eu estou aqui gente para mostrar, estou aqui no meu sítio de banana, na minha chácara, tirando aqui as capas da bananeira. Alguém me pediu para fazer um vídeo como tirar as capas da bananeira. Eu já tenho outros vídeos com esse, então hoje eu vim mostrar para vocês. Hoje eu estou sozinha, estou gravando sozinha. Essa capa gente, é aquela capa que a gente tira, que fica na bananeira que a gente pode fazer peças rústicas. Olha, essas daqui, que elas vão, tendo esses desenhos, essas tramas da natureza que Deus faz para nós. Então eu estou aqui, eu vou cortar um tronco, para vocês verem, foi tirado o cacho ontem, que as bananeiras, a fibra só fica boa, branquinha, quando a bananeira já dá o cacho. Então está aqui gente, olha. Essa daqui eu abri ontem, está aqui umas palinhas já murchas, certo? Já estão murchas. Quando elas saem daqui, eu já levo para passar no vinagre, no cloro e água sanitária e o amaciante. E aqui é esse daqui, vou tirando as capas. Olha aqui, vou abrindo, tirando as capas. Cada uma tem uma curvinha aqui, que a gente vai, olha, aqui, olha, nessa partezinha. Legal. Isso aqui são os filés que eu tiro para fazer crochê, olha. Esse daqui, olha. Vou deixando eles aqui, mais tarde já está sequinho, esses daqui. O sol hoje está bom, choveu de manhã, mas, graças a Deus, já estiou um pouquinho para secar. Olha aqui como ela fica, está vendo? Eu vou tirando as capas. Cada uma capa dessa daqui, a gente vai tirando assim, olha. 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 A capa aqui, gente, que a gente vai tirando, está vendo? Aí vai botando aqui, uma em cima da outra, com dois ou três delas, já estão todas murchas. Já estão todas murchas, aí a gente vem e tira, leva, lava com água sanitária, com amaciante e o vinagre, certo? E o caixa para o celular, para ver se ele fica. Para ver se ele fica. Para gravar melhor. Pronto. Agora eu vou colocar aqui, olha. Agora eu vou colocar aqui, olha. Aqui está toda da bananeira, né? E a gente vai tirando as capas, a gente vai encontrando eles aqui, olha. Esses aqui são os filézinhos que ficam dos lados, a gente vai tirando, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Deixa eu botar aqui. Quando eles já estão aqui perto do fim, elas ficam meio assim. Assim, a gente vai abrindo aqui, olha. Aqui, olha. Vendo? Vai tirando as capas e colocando só. Depois que ela faz esse processo, que elas já estão murchas, a gente vai, leva para a casa e lava, como eu já expliquei, com água sanitária e vinagre amaciente. Se vocês quiserem, coloca um pouquinho de bicarbonato, de sódio. Também é muito bom para proteger. Esse aqui é uma tora bem boa, ainda não corto não. Eu deixo elas inteiras, porque quando a gente quer fazer uma trança bem grande, aí elas já são assim, olha o tamanho, né? Ela já ajuda muito para a gente não estar emendando. Uma peça de duas, de dois metros ou três, essa daqui tem quase três metros. Sem esquecer, né gente, que ainda tem o palmito que a pessoa pode usar nessa bolineira. Ela está linda, olha. Palmito grande. A gente vai trabalhando como a gente pode. Quando eu chegar a sentença de palmito, elas já vão saindo as tirinhas. Tchau. 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 Aqui, gente, olha. Olha aqui da casa a trama linda. Ela fica bem alvinha, bem branquinha mesmo. Então, estou aí juntando. Hoje eu estou sozinha. Meu câmara mesmo não está hoje. Mas eu vou gravar para mostrar a vocês. Tudo isso aqui, gente, a gente tira para o crochê. Esse filézinho de um lado e do outro. Aqui, olha. Ela não está tão certo, essa daqui. Só hoje tem uma belinha. Maravilha. Obrigada, meu Deus. Por tanta glória. Vamos trabalhar, gente. Vamos ajudar as outras pessoas, ajudar o próximo. Nós precisamos de uns e de outros. Nós vivemos uns com os outros. Olha, gente. Olha o palmito desse. Olha que lindo. Não vou tirar nem essa coisa aqui que eu vou levar para fazer o palmito. Olha a outra aqui. Já vou começando. Estou tirando assim. Essa já deu caixa. Aí, então, são boas para fibra. Pode ir botando assim no seu quintal, na sua chácara. Pode ir espalhando. Deixando secar naturalmente. Deixando secar naturalmente. Ficou a fibra forte. Vocês podem ir tirando a chácara. Mostrando. Uma coisa que vocês não devem deixar é de se inscrever no meu canal. Né? Porque sempre vocês vão ter novidades para fazer. Isso é aquilo que eu não respondi ontem, nem hoje. Mas eu respondo. Depois vocês podem olhar que tem a resposta. No comentário de vocês. Qualquer pergunta, eu respondo. Quando vocês perguntam no comentário. Quando eu não vejo porque eu estou trabalhando. Mas. Eu olho a noite. E respondo. Já estou dormindo. Essa pandeirinha veio. Já que a gente se unisse, né? Um com o outro. Mesmo sem conhecer vocês. Mas eu sinto. União. Em cada comentário. Em cada. Em cada curtida. Em cada escrito. Então, gente. Eu quero agradecer a vocês. Por tudo. Sem vocês. Eu também não estaria aqui. Mostrando a vocês. O que eu sei fazer. Então. É um dom de Deus. É um dom que Deus me deu. Então. Eu repasso para vocês. Porque eu recebo de graça. Eu darei de graça para todos. Vamos trabalhar. Desejo boa sorte a todos. Que todos aprendam. Que vocês possam. Também ajudar as outras pessoas. Que necessitam. Pessoas que precisam de terapia. Pessoas que estão ao nosso alcance. Familiares. Ou também amigos. Aquelas pessoas que necessitam. Senhor. Que Deus abençoe a mente de cada um. Para que todos possam. Contribuir. Do seu jeitinho. Mas que possam contribuir. Com alguma coisa. Aqui saiu. Fininha de lá. Cortar. O tronco. Eu coloco em cima da espalha. Que cortou. A bananeira. Para que ela não fique. Suja de terra. Aqui tem umas que já estão. Vou pegar aqui para vocês. Essa daqui. Eu abri antes de ontem. Como elas já estão. Murchinha. Aí eu levo. Boto no outro campo. Deixa ela secar mais um pouco. Aí eu levo. Aí faço uma solução. Se for muita falha. Muita fibra. De um tronco. Ou de dois troncos. A gente bota. Um copo de água sanitária. Um copo de amaciante. Meio copo de vinagre. Pode ser vinagre de álcool. Certo? Aí a gente vai. Protege um pouco a nossa filha. E pode botar uma colher de carbonato. De sódio. Era isso que eu queria mostrar a vocês. Que Deus abençoe a vocês. Que curtam meu canal. Se inscreva. Deixe seu joinha. Compartilhe com seus amigos. Que logo nós estaremos juntos. Se Deus quiser. Com mais vídeos. Que vocês precisam saber. Vou filmar aqui mais um pouquinho. Para vocês verem como elas ficam aqui. Estiradinhas. Certo? Ficam estiradinhas. E vocês estão vendo. Que elas estão bem branquinhas. Mas elas vão ficar aqui moreninhas. Outras vão ficar mais clarinhas. Minhas bananeiras é assim. Essa banana é banana prata. Daquela. Pocovan. É uma coisa assim. Eu não sei o nome dela não. Mas é prata daquela maior. Certo? Está aqui. Que Deus abençoe vocês. Curta meu canal. Um beijo no coração. Obrigado. Um beijo. É rather trata da sua própria. E aí – – –